Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente do Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Passamos à aprovação da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, senhoras e senhores que aprovam permanecer como estão, que discordam, que se manifeste, inclusive o Ministério Público. Aprovado. Passamos à pauta. Consequência de julgamento. É o processo número 16.212, que tem como revisor o Ministério Público de Contas do Estado do Acre, quem conceda a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras. O presente feito foi retirado de pauta, recebeu o pedido de vista de nossa parte na sessão anterior. O procurador que opera no feito, o doutor João Isidro, recebeu este feito terça-feira. Antes de recebê-lo, tinha pedido uma complementação de instrução, não acatada pela relatoria, a matéria é complexa e dispõe, sua excelência, de seu tempo regimental para operar no feito, de modo que o processo não pode prosseguir em julgamento. Obrigado. Com a palavra a nobre conselheira, relatora do processo, conselheira Nalu Maria. Ele disse que vai continuar, então não posso... Não pode ser, não pode ser também, sim. Não está em pauta, senhor presidente. Ele disse que ainda vai continuar. Eu até solicito, no presidente da secretaria, que coloque esse processo de retorno a julgamento, quando ele voltar do pronunciamento do Ministério Público. Ok, ok. O processo continua no Ministério Público. E aí ele vai ao gabinete da relatora que coloca... Que repõe na pauta. Passamos a pauta... Passamos a pauta com o processo 20.340, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conselha a palavra. Me dou isso. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiras. Trato o presente processo da pressão de contas da Secretaria de Estado de Planejamento, Exercício Orçamentário e Financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Márcio Iveríssimo Carvalho Dantas, secretário da época, caminhada a este tribunal para julgamento das contas dos administradores de mais responsáveis, conformidade com o artigo 61, inciso 2 da Constituição Federal, 88, artigo 62 da Constituição Estadual, 36.1 da Lei Complementar 38,93 e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno deste Tribunal. Caminhada a documentação da FAFSA pela primeira IGCE, emitiu relatório preliminar de análise técnica de folhas 7,19, mas documentação de folhas 20,56, concluindo pela citação do senhor Márcio Iveríssimo Carvalho Dantas, para apresentar a defesa sobre as seguintes irregularidades, dois pontos, a divergência de R$ 99.661,55, entre o saldo para o exercício seguinte, apresentado no balanço financeiro, e a somatória do saldo financeiro, barra por conta da unidade, conforme demonstrado no subítem 7.1 do relatório técnico, b, ausência do inventário de bens imóveis, impossibilitando confirmar o saldo de R$ 17,621,518,48, apresentado na conta bens imóveis do balanço patrimonial, conforme demonstrado no subítem 8.1 do relatório técnico, c, montante de R$ 29,27,229,10, resultante da somatória dos valores realizados no exercício, está divergente do montante apresentado no demonstrativo da despesa por classificação econômica e da relação de liquidação, safira, que é de R$ 14.513.614,55, conforme demonstrado no item 12 do relatório da DALF, de pagamento do montante de R$ 171.568,58, diverge do valor apresentado no item executado no exercício, fecha aspas, o demonstrativo de licitações e contratos, que é de R$ 60.900,00, e pagamento de R$ 100.899,02, e de R$ 97.718,40, sem constar no demonstrativo de licitações e contratos. Além dessas irregularidades, existem falhas a corrigir, sendo dois pontos a, ausência de informações quanto aos valores que foram pagos com diárias, escrito no item 14 do relatório, b, ausência do parecer e ou informações sobre a pressão de contas dos recursos concedidos através de convênios no montante de R$ 982.390,97, escrito no item 11 do relatório, c, ausência de informação quanto aos pagamentos realizados em favor de Vox do Brasil, pesquisa e participações limitada, no valor de R$ 680.000,00, condomínio do edifício São Paulo, no valor de R$ 28.136,32, e ainda referente aos serviços de consultoria que totalizaram o montante de R$ 3.400.134,28, constante no item 17 do relatório, citado o gestor às folhas 60, barra 61, este requeriu prorrogação de prazo por mais 15 dias, que lhe foi concedido, iniciando-nos após o termo do prazo anterior às folhas 66, barra 80, a documentação de defesa do gestor de forma tempestiva, encaminhada a DAFO, essa requerção de dois documentos de complementação à defesa, folha 84, e a defesa encaminhou documentos em folha 85, barra 143, que encaminhada a DAFO culminou no relatório conclusivo de análise técnica, folha 144, barra 154, retificando o resultado anterior, considerando agora as contas como regulares com ressalto. Observação. Não foi possível atestar a tempestividade no envio das informações em face da falta de certidão nos autos, embora o sistema de preceção de contas e análise de contas TCE afirme que as informações eletrônicas foram enviadas em 25 de 6 de 2015, documento anexo, a determinação para registro e atuação do processo de preceção de contas se deu em 12 de 6 de 2015, folha 5. Podemos ainda observar fatos quanto aos aspectos legais e formais, como descumprimento do artigo 27 do Decreto Estadual de 3.024, de 2011, em face da ausência de análise e manifestação prévia dos setores técnicos e jurídicos da entidade, quando da celebração do convênio 001, barra 2014, efetivado com a rede acriana de mulheres e homens, folha 150, barra 151. O Ministério Público de Contas se manifestou feito para o Sr. Luiz Procurador Júlio de Melo Neto as folhas 158, barra 159, dos autos. Em tempo, fiz ainda a juntada de documentação que chegou ao meu gabinete, folha 162, 166, encaminhando as a DAFO e também documentação complementar de folha 170, barra 220, que encaminhada para análise e gerou relatório conclusivo de análise técnica de folha 221, barra 227, ratificando a conclusão anterior pela regularidade correçável das referidas contas. encaminhada novamente ao Ministério Público de Contas, esse se pronunciou do feito por Sr. Luiz Procurador João Exílio de Melo Neto. As folhas 231, barra 233, recebi o presente feito em 25 de junho de 2015, em conformidade com o regimento interno deste tribunal, e após instrução, retornou ao meu gabinete em 18 de maio de 2017. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Obrigado, Excelência. A prestação de contas em mesa da CEPLAN de 2014 tem responsabilidade o Sr. Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, que foi encaminhada tempestivamente à corte. O feito já foi objeto de pronunciamento do parquê, inicialmente as folhas 158 e 159. Na sequência, houve a juntada de documentação e, antes de proceder à nova instrução, a DAFA realizou inspeção na pasta para a complementação de informações necessárias à análise. O relatório conclusivo da DAFO ratificou as ocorrências anteriormente verificadas, conforme segue. Número 1, a ausência de atualização do inventário de bens imóveis, em razão da não evidenciação de um montante de R$ 3.107.903,93, em infringência aos artigos 94 e 96 da Lei 4.320 e ao manual de referência da Resolução 87 do Tribunal. 2, prestação de contas do convênio 2, apresentada fora de prazo. 3, ausência de análise e manifestação prévia dos setores técnicos e jurídicos da entidade ou do órgão, quando da celebração do convênio número 1, firmado com a Rede Acreana de Mulheres e Homens. Verifica-se que a área técnica apurou a regularidade da execução dos recursos dos convênios analisados, conforme seus respectivos planos de trabalho, confirmando que as ocorrências levantadas representam apenas falhas formais. Quanto aos bens imóveis, confirmou que o montante de R$ 14.513.614,55, foi de fato referente a obras em andamento, executadas em 2014, atestando a legalidade na execução dos contratos, restando, sem comprovação, um total de R$ 3.107.903,93, que foi demonstrado no balanço patrimonial sem lastro no inventário, considerando sua não atualização como falha formal, com superdâneo na portaria do Tesouro Nacional, número 548, de 2015. Contudo, entendemos que a responsabilidade pelo controle patrimonial não está vinculada aos procedimentos contábeis que fazem parte da consolidação das contas públicas nacionais, por força da adequação da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Em verdade, essa responsabilidade já está normatizada na Lei 4.320, conforme seus artigos 94 e 96, restando evidente a infringência legal. Desse modo, o doutor João Isidro opina pela emissão de acordo gostando de regular a matéria com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, em razão da ausência de evidenciação no inventário analítico de bens imóveis, de bens, no valor de 3.107.903,93 reais. E, adicionado a isso, multa sanção ao senhor gestor, com base no item 2º do artigo 89 da mesma Lei Orgânica, ao parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Assim, diante do exposto, eu voto 2.1 pela emissão de acordo não considerando regular a correção ou a pressão de contas da Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAN, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, e responsável do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, secretário à época, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, valendo como ressalva na apresentação do inventário de bens imóveis, em conformidade com os preceitos do artigo 694,96 da Lei Federal 420,64, anexo 6, item 16 do Manual de Referência, Resolução TCA, número 87, barra 2013, e 2, notificar o gestor para a ciência do teor do acordo a ser proferido, bem como para quem instaure tomada de contas especial nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38,93, no intuito de proceder ao levantamento dos bens imóveis pertencentes à referida de secretaria no prazo de 120 dias dando ciência a este tribunal. E 3, remitir cópia do acordo à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e 4, remeter os autos ao arquivo após a sua formalidade de estilo. É o meu voto, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheira. Excelência, acompanha o voto, apenas não abria a tomada de contas, apenas notificaria determinando a execução. Estou notificando, é notificação a ele. Perfeito. Nesse sentido. Sem abrir processo interno de notificação. Que lhe apresente a DAF. Apresente. E a DAF acompanha. Acompanha o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha o relator, Presidente. Conselheiro Ronald Palanco. Acompanha o relator, Presidente. Conselheira Dulcinea Benício de Araújo. Acompanha o relator, Sr. Presidente, parabenizando, porque nós estamos tomando a medida efetiva, porque durante esses anos a gente não tem reprovado, mas não temos feito com que ele traga ao tribunal então agora o inventário. Então, nesse sentido, na íntegra, com o conselheiro relator. Conselheira Analu Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Então, a decisão é voto por unanimidade nos termos do conselheiro relator. Passamos ao processo 20.562. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo faria quem conceda a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Conselheiros do Procurador, Srs. Conselheiros, Srs. Conselheiros. Agora, tratam os autos da análise da auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus para averiguar o planejamento e execução contatual para o fornecimento de combustível no exercício 2014 a partir de informações solicitadas por ofício circulado da DAFO número 10 barra 2015 constante à folha 17 dos autos e visita técnica realizada entre os dias 7 a 9 de outubro de 2015. Caminhada a documentação da DAFO, essa relatória análise técnica de folha 35 barra 48 identificou as seguintes da eficiência de dois pontos. A. Ausência de realização de pesquisa de preços. B. Preços contratados não compatíveis com os preços de mercado. C. Não designação formal de representantes da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. D. Ausência de fiscalização na execução do fornecimento de combustível contratado. E. Fragilidade no processo de fiscalização da execução ou fornecimento de combustível contratado. F. Pagamento de combustível em seu devido fornecimento. G. Recebimento de combustível ou seu atesto em desacordo com efetivamente contratado ou fornecido. H. O combustível recebido foi utilizado em veículos não oficiais ou sem vínculos institucionais, ou seja, alugados, em estados conveniados, etc., ou sem condição de uso. E. Utilização de combustível e bens públicos, como sejam máquinas e veículos e equipamentos para desenvolvimento de atividades de particulares. 3. Citado eletronicamente, o gestor das folhas 167-170, esse deixou passar em alvos a sua oportunidade de defesa, conforme o certidão da Secretaria das Sessões da Folha 171. 4. Encaminhada novamente a DAFA, essa em relatório de análise técnica conclusiva de Folha 174-179, opinou pela imputação das responsabilidades exclusivamente ao senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito época, em face dos seguintes achados. A. Não designação formal de representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. B. Fragilidade no processo de fiscalização da execução ou fornecimento de combustível contratado. C. Recebimento de combustível se o atestado está em desacordo com o efetivamente contratado ou fornecido. E D. Utilização de combustível para o desenvolvimento de atividades particulares. 5. Encaminhado do processo do Ministério Público de Contas, esse por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito das folhas 183-85 dos autos. Recebi o feito por distribuição em 3 de agosto de 2015 e após a instrução devida retornou ao gabinete 27 de março de 2017. É o relatório, excelente. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura de Santa Rosa do Curuz com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível em 2014. Análise inicial constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades. Falta de designação formal do representante da administração para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato. fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento do combustível contratado, gerando uma divergência de 72.388 litros de óleo diesel e 58.103 litros de gasolina entre o combustível apurado pelas notas de fornecimento e as requisições, importando num gasto sem comprovação de 543.776 reais e 70 centavos. Visto também o fornecimento de combustível pelo alto posto Santa Rosa comércio e derivados de petróleo superior ao quantitativo de óleo diesel contratado em mais de 8.000 litros na quantia de 34.288 reais e 80 centavos. Foi citado para a defesa responsável o senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época que não aproveitou a oportunidade. A análise conclusiva verificou a utilização de veículos, máquinas, equipamentos e combustível sem a comprovação dos beneficiários e da finalidade pública do gasto, incorrendo responsável em tese o inciso 2º do artigo 10 da lei de improbidade, bem como a falta de designação formal do fiscal do contrato e fragilidade nos controles que geraram as citadas distorções pelo que sugeriu a condenação do gestor ao pagamento de multa com base nos itens 2º e 3º do artigo 89 da lei orgânica da corte e devolução de R$ 543.776,70 acrescido dos consecutários legais referentes a gastos sem comprovação, bem como o encaminhamento do apurado ao conhecimento do Ministério Público estadual. Com status que o ente municipal realizou a contratação da empresa Autoposto Santa Rosa do Curuz por meio da ata de registro de preços número 1 para fornecimento de combustível e derivados de petróleo para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura durante 2014, no total de R$ 914.240. No entanto, verifica-se a ausência de designação formal do fiscal do contrato contrariando o artigo 67 da lei 8.666 e que a falta de controles adequados gerou uma divergência entre a quantidade de combustíveis constante das notas e as requisições da ordem de R$ 543.000 já afirmado. Além disso, foi verificado o fornecimento de combustível pelo contratado em quantidade superior ao estipulado, gerando um gasto a mais de R$ 34.288,80 sem cobertura contratual. Desse modo, opina-se pela devolução da referida quantia de R$ 543.776,70 por parte do senhor Rivelino da Sivamota ao município de Santa Rosa do Purus, com base no que já foi exposto pela aplicação de multa acessória sobre esse valor ao gestor e multa sanção com base nos itens segundo e terceiro do artigo 89 da Lei Orgânica em razão de que trata-se de infringência grave à norma legal e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de medidas que entender adotar em face da Lei 8.429. É o parecer. A palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. E eu antes posto o voto 2.1 pela emissão de acórdão condenando o senhor Rivelino da Silva Mota prefeito município de Santa Rosa do Purus à época a devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 543.776,70 decorrentes do gasto de combustível sem a devida comprovação da finalidade pública da despesa devidamente atualizada e acrescida dos juros de bora correspondentes tudo nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38,93 2. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Rivelino Silva Mota prefeito à época com fulcro do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93 valor de R$ 54.377,67 correspondente a 10% de todo o valor a ser devolvido em face do dano causado ao erário e tudo dando licença este tribunal 3. Pela aplicação de multa ou sanção ao senhor José Raimundo de Souza da Silva prefeito à época também com fulcro no artigo 89 inciso 2 e 3 da Lei Complementar 38,93 no valor de R$ 14.280 em razão de grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo antieconômico de que resultou injustificado dano a horário 4 pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do apurado e do possível descumprimento da Lei Federal 8.429 barra 92 e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento feito é o meu voto excelência em votação o conselheiro Antônio Malheiro excelência eu acompanho o voto do nobre relator a DAF inclusive na instrução foi pela parte de não comprovação nem através de requisições porque as requisições não são documentos 100% válidos para quitação do dever de prestar contas mas pelo menos é um indício então corretamente foram por ali e agora quando vier o recurso provavelmente vai trazer requisições aí já não é mais suficiente aí terá que se fazer a comprovação da aplicação do recurso mas bem instruído bem votado acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro Ronald Polanco conselheiro do Senado Início conselheira Analu Maria conselheiro decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator senhores conselheiros eu convidaria convido o nobre conselheiro Ronald Polanco vice-presidente da casa para presidir os trabalhos visto que eu tenho uma agenda improrrogável infelizmente não deu para prorrogar essa agenda no meu gabinete com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral doutor Roberto muito obrigado o segmento a sessão passamos o processo 23.612 com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência trata o presente processo de recurso de reconstrução decisão contida no acordo nº 761 da primeira câmara e zerada nos autos de um processo que apurava a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução 97 processo 21 779 julgado no dia 2 de agosto de 2016 onde se deu nos seguintes termos acordam os membros da primeira câmara do tribunal de contas do estado do AAC por maioria nos termos do voto da conselheira relatora 1 por aplicar a multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei cumprimentar 38 combinado com o artigo 139 inciso 2 da resolução TCE número 30 ao senhor Rodrigo Damasceno Catão no valor de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do AAC no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 e 63 da lei cumprimentar estadual 38 por notificar o prefeito municipal de Taruacá para que observe a resolução 97 deste tribunal e faça incluir no prazo de 15 dias as informações acerca de todos os certames realizados pela unidade inclusive os destacados pela DAF em seu relatório 3 remeter cópia da decisão proferida da DAF para acompanhamento o recorrente foi notificado através de área eletrônica do acordo acima transcrito em 25 de janeiro de 2017 conforme se depende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões da Folha 60 no processo 21 779 pensado nos autos insatisfeito com o teor do referido da aresta o recorrente protocolizou o presente recurso de reconsideração tempestivamente o recorrente alega que tendo em vista a ausência da inclusão de alguns processos licitatórios no sistema LICOM pela Prefeitura de Itaroacá encaminha agora cópias de procedimentos licitatórios constantes então do LICOM Folha 5 a 46 os quais ainda não haviam sido inseridos quando a análise técnica do processo que originou a penalidade pelo que requer nova análise da documentação juntada para fins de afastar a penalidade determinada na decisão contida no acordo ao recorrido requer ainda que seja levado em consideração o problema com a internet no interior do estado as folhas 64 a 67 o grupo de trabalho do LICOM analisou as justificativas e os documentos apresentados pelo que emitiu o relatório concluindo pela manutenção da decisão contida no acordo ao recorrido em face de ainda restarem pendentes restar pendentes o envio de alguns procedimentos licitatórios anteriormente apontados o doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 71 e 72 é o relatório Sênes com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento o caso já foi bem exposto o recurso é do senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito Terauacá por descumprimento que questiona o acórdão 761 da primeira câmara que ele aplicou multa por descumprimento a resolução 97 com o recurso não conseguiu o recorrente remover o descumprimento razão porque a análise mantém a sugestão de sugere a manutenção do acórdão com o que concorda o Ministério Público pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo para que no mérito lhe seja negado o provimento é o parecer pois não o nobre procurador com a palavra o nobre relator excelência nessa mesma linha havia a indicação do liconde que não haviam sido colocados informados os dados com relação a algumas licitações foi aplicada a multa ao gestor o gestor recorre naquele tempo se todas tivessem sido encaminhadas a multa teria sido retirada conforme já disse anterior mas não ele só sanou parte e continuou pendente das informações e assim sendo voto pelo conhecimento do recurso de reconstrução por ser próprio tempestivo negando-lhe provimento mantendo-se em toto uma decisão preferida pela primeira câmara desse tribunal na sessão realizada no dia 12 de agosto de 2016 através do acórdão 761 que aplicou penalidade de multa ao senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito do município de Turaco à época no valor de 3.570 reais após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Cristólogo acompanho o relator com o relator senhor presidente não na unidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 15.570 obrigado excelência trata agora o presente processo de auditoria realizada nas ações do conselho gestor da Fundação Hospital Estadual do Acre Fundacre para o período de 2009 a 2011 requerido a presidência desta corte pela diretoria de auditoria financeira orçamentária DAF em setembro de 2011 por determinação da presidência foram registrados e autuados os devidos processos cada um atinente ao exercício sendo presente relativo ao ano de 2009 logo no início da mesma daquela auditoria foi comunicada à equipe que ali se apresentou ocorrência de furto de documentos registrados em delegacia registrada em delegacia de polícia através de boletim de ocorrência constante as folhas 11 a 12 que relata o desaparecimento de um HD quatro caixas de arquivo morto e várias pastas de documentos a auditoria apontou que foram repassados em 2009 aquele conselho gestor as importâncias de 756 mil pela Fundac e 25 milhões pelo Fundes Fundes Estadual de Saúde totalizando 25 milhões 902 mil 744 reais após análise da despesa efetivada a equipe de auditoria concluiu que restaram comprovadas despesas no montante 17 milhões 647 mil pois foram apresentadas as notas fiscais e cheques de pagamento afirmando faltar comprovar a despesa de 8 milhões e 255 mil só visível no extrato apresentando a relação dos cheques emitidos nesse valor sem qualquer documento relacionado folhas 31 a 38 apontou ainda a DAFA em correção no procedimento de gestão dos recursos públicos pelo Conselho a efetivação de um contrato de manutenção de áreas condicionadas sem controle dos serviços realizados folhas 51 a 56 e aquisição de medicamentos sem investigação dos preços de mercado e controle de sua aplicação folhas 56 a 60 deixou no entanto a DAF de apontar qualquer superfaturamento nos valores praticados por despacho desta relatoria a folha 68 feito retornou a DAF para que a equipe de auditoria verificasse quanto ao montante da despesa de 17.647 que havia considerado irregular se os valores praticados estavam de acordo com os valores de mercado e se as quantidades adquiridas eram compatíveis com as necessidades da Fundaca a folha 71 em dezembro de 2011 a DAFA encaminha documento afirmando primeiro que não dispõe de nenhum estudo ou documento que permita assegurar que os quantitativos adquiridos estão compatíveis com os utilizados sendo que não há controle de distribuição dos mesmos dois conclui que portanto não há como esclarecer os quesitos formulados e eu trouxe isso aqui a plenária só para nós mostrarmos o seguinte é auditoria é verificação de qualidade e quantidade só conformidade é pouco e aí a gente já declara de entrada que nós estamos lá só para caracrachar e isso é ruim tudo bem foi naquele tempo passou isso acho que hoje nós já evoluímos um pouco mas assim perde a finalidade então se a caracrachar a gente manda documentos para cá a gente fecha um com o outro então assim nós mesmos declaramos e escrevemos que somos incapazes de verificar se a quantidade está certa se os preços são de mercado e isso está escrito no processo folha 71 a folha 75 diante desta declaração de análise de conformidade e não de auditoria foram citados os senhores Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário de saúde os senhores Alanda Silva Basílio Celiane Maria Medeiros e Rodrigo Bosco F Brasil ordenadores e tesoureiros do conselho gestor pedindo-se e agora nós fizemos esse pedido a prestação de contas do montante do total dos 25 milhões recebido pelo conselho pois não foi possível verificar que as aquisições feitas pelo mesmo foram realmente aplicadas no atendimento às necessidades da instituição para justificar a execução das despesas do conselho em desacordo com o artigo 22 da lei 1912 sem obediência aos princípios orçamentários da lei 4.320 e as regras licitatórias da lei 8666 e demais normatizações do direito administrativo em sua defesa alegaram os gestores do conselho que a prestação de contas daqueles recursos estavam na secretaria de saúde à disposição do controle e que por ser uma entidade privada não precisava seguir os ditames da lei 8666 no que também afirmou a defesa do secretário de estado o secretário ainda acresceu que o conselho cumpria o plano de trabalho anual que lhe era exigido a DAFA analisou as despesas e emitiu o relatório e verificou que a senhora Celiane Maria de Medeiros e Rodrigo de Bosco Ferreira Brasil só foram gestores no período de 18 de setembro a 31 de dezembro apesar da primeira assinar aditivo ao convênio com a Secretaria de Saúde datada de 1º de 2009 provavelmente em correção porque chegou o contrato já estava pronto e aí mantendo a análise de conformidade não atentando de novo para a quantidade e para a qualidade também reduziu a despesa a ser comprovada porque chegaram mais notas fiscais e agora reduziu os 8 milhões que não tinham qualquer documento para 5 milhões e 375 e novamente não entra no mérito e a partir daí entendi que a nossa auditoria era na realidade uma análise de conformidade a folha 234 foi citado o senhor Reginal da Silva Dantas que também foi na doito tesoureiro do conselho e a folha 247 o senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza secretário adjunto de gestão responsável por todos os termos de cooperação com o conselho gestor após a defesa a DAF emitiu relatório conclusivo às folhas 302 a 310 ratificando o valor a devolver ainda 5 milhões 375 mil e aí então se vê um trabalho exaustivo e elogiável por parte do secretário Oswaldo de Souza Leal que aí parte para tentar arrumar todos os documentos pelo menos para trazer as notas e realmente o processo não deveria estar integralmente lá na Secretaria de Saúde e aí ele vem repetidamente tentando conciliar e arrumar os papéis e trazer e junta novas notas fiscais percebe que é uma análise de conformidade condizente com a relação de movimentação bancária e a DAF a folha 368 emite um segundo relatório afirmando agora que já só falta a importância de 1 milhão 108 mil 520 reais sem qualquer comprovação nova juntada de documentos por parte do senhor secretário as folhas 384 a 414 provocam o terceiro relatório mas agora já não consegue baixar mais e é o relatório conclusivo emitido pela DAF as folhas 437 a 447 que tem dois relatórios um do auditor e outro de outro em termos divergentes mas no mérito praticamente eles concordam apenas nos procedimentos eles divergem e ambos opinam pela pena de devolução do montante de 1 milhão 108 mil 520 reais 99 centavos solidariamente aos gestores da Secretaria de Saúde e do Conselho divergindo apenas na responsabilização pela irregularidade das contas sugerindo o segundo o segundo auditor ainda uma multa administrativa aos gestores e multa em percentual do dano causado a inabilitação para ocupar encargo público e encaminhamento da decisão ao Ministério Público que se o Ministério Público Federal e Ministério da Saúde daí então o relatório divergente chiné um não pede tudo isso o outro pede mas ambos pedem a devolução o doutor para que se pronunciou as folhas 459 a 460 através do seu ilustre procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento obrigado trata-se de auditoria no conselho gestor da Fundac exercício de 2009 em pronunciamento anterior o Ministério Público se manifestou pela conversão do feito em tomada de contas especial ou tomada de contas aplicação de multa aos coordenadores e tesoureiros notificação dos atuais dirigentes para adotar as recomendações pela ciência ao governador e secretário da Saúde sobre a referida decisão após a manifestação os gestores foram citados para esclarecer o envio de recursos públicos ao conselho gestor sem previsão legal a ausência de prestação de contas dos recursos e as despesas realizadas pelo referido conselho que não foram comprovadas de mais de 5 milhões de reais os senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Osvaldo de Souza Leal Júnior complementaram suas defesas com cópia de alguns cheques sobre a utilização dos recursos a terceira gestão em relatório conclusivo sugeriu o julgamento da matéria como irregular e a condenação dos gestores ao ressarcimento da quantia glosada de 1 milhão 108 mil 520 reais e 99 centavos em relatório divergente a mesma terceira IGCE opinou pela conversão do processo em tomada de contas especial com consequente reconhecimento de sua irregularidade ou irregularidade das contas restituição de 1 milhão 108 mil 520 reais e 520 reais e 99 centavos acrescido de consecutivos legais multa acessória em percentual do montante multa com base no item 2º do artigo 89 da lei orgânica por falta de fiscalização da execução dos recursos transferidos e na habilitação para exercício de cargo em comissão por função de confiança na administração estadual e municipal da jurisdição dos senhores Osvaldo de Souza Júnior Leal Sérgio Roberto Gomes de Souza Alain da Silva Basílio Reginaldo da Silva Dantas Celiane Maria de Medeiros e Rodrigo de Bosco Ferreira Brasil por ser grave a conduta apurada com fundamento no artigo 91 da lei orgânica da corte encaminhamento da decisão que vier a ser proferida ao Ministério da Saúde MPF TCU e Ministério Público Estadual para eventuais medidas o posicionamento divergente da área técnica se coaduna com entendimento já exposado por este Ministério Público durante a instrução foram trazidas cópias de cheques e outros documentos que removeram apenas parte da despesa impugnada desse modo endossamos para deliberação deste caso a proposta da da equipe técnica de folhas 448 a 454 é o parecer com a palavra o nobre relator Obrigado excelência os presentes são atinentes à auditoria demandada pela DAF para verificação das ações e pagamentos do conselho gestor da Fundação Hospitalar do Estado do Acre Fundar exercício de 2009 a auditoria não se aprofundou na qualidade da despesa tentando apenas para a conformidade dos documentos e rotina de procedimentos nesta linha restou ao final da instrução a importância de 1.108.000 de despesas verificadas sem qualquer documento relativo à sua execução a falta de controle administrativo em contratos porém sem ser apontado superfaturamento e a execução de despesas com dinheiro público sem observância de regras do direito administrativo a este respeito decisão do Supremo Tribunal Federal transcrito pela DAF corretamente prolotado no voto do ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinário 462-909 em agravo regimental no diário da justiça 12 de maio de 2006 nos leva a analisar a despesa no seu conteúdo pois apesar de incorreto o modo profissional do conselho suas ações já se tornaram fato consumado então não temos que ficar discutindo isso porque nós inclusive já decidimos num acordo que aquele procedimento era incorreto fato consumado direitos já reestabelecidos então temos que teríamos agora que analisar a qualidade de despesa mas analisamos somente parte de conformação da mesma e mesmo assim ainda restou valores sem qualquer documento apresentado desta forma incorreto está o procedimento adotado pela secretaria de saúde em relação aos conselhos gestores mas tal já foi decidido no acordo 7.215 de 24 de março de 2011 que cautelarmente suspendeu as ações daquele conselho não restando mais discuti-los sendo que inclusive o governo sistematicamente foi extinguindo os demais conselhos e aí aquela aberração de que ele era um conselho gestor mas deliberativo e começa a operar mas aí não vale a pena a gente se estender já sobre isso em que pese que a defesa sempre atentava e voltava ao assunto para a discussão mas isso foi entendido tanto que os conselhos foram sistematicamente sendo extintos porque ficava difícil de haver o controle e se caracterizar uma ação de aplicação de recursos como se privado fosse quando não havia nenhum recurso privado assim uma vez que a auditoria se tornou superficial e analisou apenas a conformidade da despesa se declarando incapaz para analisar a qualidade da mesma voto por julgar e regular as contas auditadas no exercício 2009 do conselho gestor da fundação hospital do estado do arco fundac de responsabilidade dos seus gestores Alanda Silva Basílio Celiane Maria de Medeiros Rodrigo de Bosco Ferreira Brasil e Reginaldo da Silva Dantas e dos gestores responsáveis pela transferência e aplicação de recursos Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário de Estado de Saúde e senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza secretário adjunto de gestão pela condenação de todos os gestores do conselho e secretários acima citados a devolução solidária aos cofres do erário estadual da importância de 1.108.520 reais relativa à despesa a cerca da qual não foi apresentada a documentação comprovando a sua aplicação na fundac devendo para os tesoureiros a mesma ser proporcionalizada as despesas efetuadas no período em que atuaram no conselho porque houve dois que mostraram que só ficaram de setembro a dezembro três para que a DAF efetue em 15 dias os cálculos necessários ao cumprimento do item anterior anexar esta decisão porque precisa então dizer há uma relação apresentada mas não foi dividido quanto era de um quanto que era dos outros apenas aqueles que estavam com o período cheio então tem dois que precisam dessa observação pela aplicação de multa de 10% do valor a ser devolvido com base no artigo 88 da lei cumprimentar estadual 38 aposto pelo arquivamento dos autos é como voto senhora senhora em votação com a palavra do conselheiro José Augusto eu coloco o relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do Siné com o relator senhor presidente conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 21.487 Obrigado excelência Trato os presentes autos de inspeção para apurar a responsabilidade dos gestores do departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA em virtude das informações enviadas pela vara do trabalho de cena madureira do tribunal regional do trabalho da 14ª região noticiando a condenação da empresa G. Alves Ferreira e de forma subsidiária a referida autarquia a pagar verbas trabalhistas ao reclamante Adoneison Campos Pacheco decorrentes de contrato de terceirização A prestação A prestação de serviço do reclamante Adepas ocorreu de forma terceirizada no período de 2 de junho de 2014 até 2 de setembro de 2015 através de contrato firmado com a empresa G. Alves Ferreira para prestação de serviços terceirizados na função de motorista da referida autarquia no município de Sena Madureira conforme consta da sentença prolatada pelo juiz da vara do tribunal daquele município de folhas 5 a 14 Na ação aquele juiz condenou a prestadora de serviços a pagar ao reclamante o salário retido do mês de agosto de 2015 e multa de 40% do FGTS e subsidiariamente o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento de Pasa Aberto a este processo o mesmo foi registrado autuado e encaminhado a DAF para instrução Na análise inicial a primeira inspetoria as folhas 36 a 42 foi constatada a responsabilidade dos gestores em face da omissão dos mesmos no acompanhamento da execução do contrato de fiscalização quanto a fiscalização do adimplimento das obrigações trabalhistas citados os gestores à época os senhores Edvaldo Soares Magalhães Feliz Mar Mesquita Moreira os mesmos apresentaram defesas tempestivamente respectivamente as folhas 6682 e 83 a 97 conforme se depreende a certidão das critérias das sessões após a análise das justificativas da documentação apresentada pelos gestores a quinta inspetoria emitiu relatório complementar acho que é a quarta ratificando o entendimento anterior por meio de despacho folha 122 o feito retornou a DAF para análise de nova documentação apresentada pelo gestor a folha 200 a DAF emitiu expediente solicitando ao gestor o encaminhamento de cópia do contrato 09-2011 celebrado com a empresa G. Alves Ferreira bem como o demonstrativo que subsidiu o termo de acordo de parcelamento do crédito de reajuste do mesmo sendo atendido as folhas 204 a 226 ou seja houve um termo de acordo em relação a parcelas a receber para tentar fazer a compensação desses valores após análise das justificativas e da nova documentação apresentada a inspetoria emitiu um novo relatório até complementar folhas 227 a 234 ratificando a responsabilidade dos gestores em face da omissão dos mesmos no acompanhamento da execução do contrato de fiscalização quanto a fiscalização do adimplemento das obrigações trabalhistas e ainda apontou possíveis pagamentos em duplicidade no valor de 130 mil obrigado por ocasião da execução do termo de acordo de parcelamento do crédito e reajuste do contrato 09-2011 firmado com a citada empresa o Ministério Público Especial de Contas através do seu ilustre procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou suas folhas 119 a 121 e 240 a 248 o presente processo veio depois por redistribuição é o relatório a senhora o conselheiro com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento trata-se de apuração da responsabilidade dos gestores do Depasa aberta em razão das informações encaminhadas pela vara do trabalho de Sena Madureira noticiano a condenação da empresa G. Alves Ferreira a pagar o reclamante a Dona Neison Campos Pacheco o salário retido de agosto de 2015 multa de 40% de FGTS além da efetiva comprovação da regularidade dos depósitos no mencionado fundo o empregado em questão foi contratado pela empresa já citada para trabalhar como motorista em contrato de terceirização mantido com o Depasa entre 2 de 6 de 2014 a 2 de 9 de 2015 aqui em TGCE sugeriu a audiência do senhor Jardivaldo Magalhães e Feliz Mara Mesquita gestores da autarquia época para apresentarem suas razões em face de constatada a conduta omissiva do órgão no acompanhamento da execução contratual ensejando a responsabilidade subsidiária do Depasa pelos pagamentos dos créditos trabalhistas decorrentes da terceirização conforme julgado pela aludida vara do trabalho regularmente citados os gestores apresentaram defesa aduzindo que a responsabilidade de vínculos laborais e encargos trabalhistas são exclusivos da empresa terceirizada e ainda a ausência de dano ao horário em razão de que a empresa contratada adimpliu com as obrigações trabalhistas pendentes argumentos não acatados pela 5ª IGCE o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 13 de 12 de 2016 ocasião em que emitimos o pronunciamento de mérito de folhas 119 a 121 propondo a condenação dos implicados ao pagamento de multa sanção ante a conduta omissiva antes noticiada após esse pronunciamento o senhor Edvaldo Soares Magalhães apresentou informações complementares à sua defesa e juntou novos documentos consta dessas informações dentre outras justificativas as seguintes afirmações número 1 que as verbas rescisórias de todos os empregados da empresa terceirizada foram adimplidos com os créditos da própria contratada perante o Depasa e 2 que após o encerramento do contrato firmado com a empresa terceirizada realizou o processo seletivo visando a contratação de pessoal para preencher o quadro de servidores do Depasa em todos os municípios do Acre em substituição aos serviços terceirizados para comprovar as afirmações o gestor acostou dentre outros documentos dois comprovantes de depósitos efetuados à justiça laboral no valor total de 130 mil reais aduzindo que essa quantia foi rateada para satisfação dos créditos dos reclamantes bem como os diários oficiais do Estado números 11.578 11.630 11.631 e 632 referência ao processo seletivo para recrutamento pessoal novo relatório complementar em novo relatório a 4GCE noticia dentre outras situações a ausência de prova nos autos de que a quantia de 130 mil saiu dos créditos da empresa terceirizada sugerindo a abertura de processo autônomo para esse fim os autos foram encaminhados ao MPC em 5 de 6 deste ano a instrução apurou que o Depasa foi condenado de forma subsidiária pela Justiça do Trabalho a pagar salário de agosto de 2015 além de multa de 40% do empregado citado razões pelas quais a sentença de 4 de 5 a 13 foi encaminhada a esta Corte para apuração de responsabilidade nesta esfera assim embora o artigo 71 parágrafo 1º da lei 8666 estabeleça que o contratado pela administração pública seja o responsável pela adimplência dos encargos trabalhistas fiscais e comerciais decorrentes dessa contratação o artigo 67 do mesmo diploma estabelece o dever da administração de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato assegurando a satisfação das obrigações pactuadas de forma a evitar dano ao erário portanto a inequívoca existência de falhas na fiscalização do contrato ante a culpa invigilando digo do administrador público resguardada pelos artigos 186 e 927 do código civil vigente ademora de acordo com o inciso quarto da súmula 331 do TST a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral portanto a integralidade das verbas trabalhistas devidas ao empregado relativas ao período em que ocorreu a prestação do serviço alcançam a responsabilidade subsidiária do tomador nesse sentido é importante ressaltar o posicionamento do TCU que diz que embora a inadimplência da empresa contratada pelo poder público com relação a encargos trabalhistas não transfira em princípio a administração a responsabilidade por seu pagamento a justiça trabalhista pode em função do caso concreto caracterizar a responsabilidade do órgão ou entidade em termos de omissão culposa da administração em relação à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora vale lembrar que a versão da súmula TST 331 vigente na época da celebração do contrato era mais rígida em relação à responsabilidade solidária dos tomadores de serviço portanto a omissão do órgão público em verificar os pagamentos da contratada e os seus funcionários em um contrato em que os funcionários da empresa trabalham dentro das instalações do órgão deixa aquela instituição vulnerável a responder subsidiariamente com relação ao não recolhimento de contribuições trabalhistas em verdade a falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada por parte da administração contratante além de causar prejuízo aos trabalhadores envolvidos causou dano aos corpos da autarquia desembora o gestor tenha alegado que o total da condenação imposta foi adimplido com créditos pertencentes à ré não logrou comprovar tal afirmação além disso em consulta feita ao sistema SIPAC e Safira nesta data 18 de 7 deste ano verifica-se que o valor de 130 mil foi pago a conta de créditos orçamentários do próprio Depasa desse modo é inverídica a informação trazida pelo senhor Edivaldo Soares de Magalhães por ocasião da complementação de sua defesa afirmar que verbas recisórias de todos os empregados da empresa terceirizada foram adimplidos com os créditos da própria contratada perante o Depasa que caracteriza dano ao erário além de outras implicações a serem apuradas nas esferas correspondentes em verdade a maneira correta de ter cumprido a decisão judicial e evitado o dano ocorrido seria a emissão de empenho pelo Depasa para pagamento dos créditos da empresa G. Alves Ferreira do qual seria consignada a quantia correspondente ao depósito feito à justiça trabalhista não procedendo dessa maneira o depósito pagou em duplicidade tal quantia pois ao contratar terceirizada o valor ajustado era suficiente para que fossem adimplidas as obrigações trabalhistas omitidas e para remunerar a empresa com o lucro que lhe era devido em resumo pagou a primeira vez quando da execução contratual e a segunda quando onerou o seu próprio orçamento como se estivesse pagando despesas ordinárias de pessoal da administração para transferir à justiça trabalhista com o ativo de 130 mil necessária satisfação dos créditos dos 30 reclamantes já listados neste parecer dito isto merece atenção o fato que o valor acima referenciado destinou-se ao pagamento não só das verbas atinentes a este processo como também de vários processos aqui destacados em que foram reclamantes os senhores em que foram de todos os senhores que foram reclamantes e Roberto de Lima Araújo. Além desses, constam também os nomes dos reclamantes Francisco Lima Ferreira, Antônio Nildo Ferreira, Jéssica Pereira da Silva, Lázaro Araújo de Lima, Ocileudo Gomes, Sandre Cipriano, Valdir Padilha, José Arthur Gonçalves, Aldenir Ponce, digo, Antônio Castro, do nascimento Antônio Marcos Silveira Mendes, os quais estão relacionados à Folha, digo, 139. Mas ainda não originaram processos correspondentes neste âmbito. Aliás, quanto a estes empregados, um parênteses deve ser aberto para relatar que a documentação colacionada pela própria defesa também evidencia, letra A, que dos 30 reclamantes acima catalogados, 27 foram recontratados diretamente pelo Depasa após a realização do processo seletivo simplificado, objeto dos editais 10, 11 e 12 de 2015. B, que dentre os contratados há inobservância à ordem cronológica dos aprovados e a extrapolação do número de vagas previstas em edital, conforme demonstra o quadro anexo a este parecer. C, que há indícios de direcionamento do processo seletivo simplificado, antes da inclusão de cláusula, prevendo 60 pontos para a experiência profissional e 40 pontos para a entrevista. Por fim, registra-se ainda que tramita no tribunal o processo 20.592, cujo objeto é a verificação da legalidade e da regularidade do recrutamento pessoal, sob o manto da necessidade temporária de excepcional interesse público pelo Depasa, objeto dos seletivos acima mencionados. Aludido o processo, já foi objeto de manifestação preliminar deste parque há quase dois anos, ocasião em que nos manifestamos pela expedição de medida cautelar vazada nos seguintes termos. Consoante a análise técnica procedida às folhas 152 a 156, foram detectadas irregularidades editalistas que põem em xeque a segurança jurídica, o certame nos moldes que pretende ser realizado, em especial contra os corolários constitucionais da legalidade e eficiência. Mas especificamente quanto aos editais Depasa número 11 e 12, 2015, a área técnica do tribunal concluiu que a exigência apenas do ensino fundamental, mesmo estando incompleta, é requisito insuficiente para o regular exercício dos cargos de desenhista, laboratorista, técnico de eletromecânica, topógrafo, técnico de informática e operador de máquinas pesadas. Além disso, registra-se, da própria documentação acostada, que apesar de possuir mais de 18 anos de implantação, o Depasa, considerando a criação do DES e sua transformação, o Departamento ainda não possui nenhum servidor do seu quadro efetivo. Em razão disso, a terceirização abrange inclusive a execução de serviços para a realização de tarefas ligadas à área afim da autarquia. Em verdade, apesar dos procedimentos aqui analisados destinarem-se à seleção de pessoal para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público do Depasa, função de previsão do item 9º do artigo 37 da Carta Federal, os documentos acostados pela origem revelam que tais procedimentos visam a contratação de mão de obra para atender às funções finalísticas da autarquia. Assim, numa análise perfutória, verificamos inobservantes dos princípios constitucionais de reagência da matéria, razão pela qual este MPC opina a expedição de medida cautelar requerida nos termos e sob os fundamentos propostos às folhas 152 e 156 dos autos. Reservo-me para pronunciamento quanto à questão de mérito após a manifestação da Corte contra cautelar hora requerida. Apesar dessa manifestação, verificamos nesta data que o aludido processo ainda está pendente de apreciação plenária com a questão de prova ou extrato da tramitação apostada. Assim, já em fase de conclusão, enfatizamos a necessidade de julgamento conjunto dos processos já elencados nos termos da disposição do artigo 55, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e aplicação subsidiária ao processo interno em razão da conexão entre tais procedimentos, que têm a mesma causa de pedir. Outro fator que me lida em favor do julgamento conjunto dos processos é a impossibilidade de apuração individualizada do dano ocorrido em cada procedimento, ante a ausência nos autos individualizados das respectivas liquidações de sentença. Apesar disso, desnecessário se faz a realização de diligência ou a abertura de procedimentos específicos nesse sentido, uma vez que já é de conhecimento deste tribunal que o valor total do dano é de 130 mil pagos a título de indenização aos 30 reclamantes listados neste parecer. Em todo o exposto do MPC, o seu procurador João Isidro opina pelo julgamento conjunto dos processos já enunciados pela condenação dos senhores Edivaldo Soares Magalhães e Feliz Mara Mesquita Moreira, diretores e presidentes do Departamento no período, a devolverem solidariamente 130 mil reais corrigida monetariamente e acrescida de consecutários legais conforme capos do artigo 54 da Lei Orgânica da Corte, pela condenação dos mesmos à multa acessória com base no artigo 88 do critério do plenário, a condenação dos mesmos à pagamento de multa e sanção com base no item 2º do artigo 89 por conduta omissiva que caracteriza grave infringência à norma legal e regência da matéria, encaminhamento cópia do apurador ao doutor Ministério Público Estadual e à vara do trabalho de Sena Madureira para as providências que entenderem adotar, pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade da contratação da empresa G. Alves Ferreira para fornecimento de mão de obra ao Depasa, bem como da execução contratual correspondente ao contrato número 09.2011.041 e seus aditivos ao parecer. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, Excelência. Antes, eu queria cumprimentar meu mestre no curso de economia, economia internacional. Bom dia, mestre. Nosso conselheiro substituto aposentado, do tribunal. E, com relação a esse processo, eu queria aqui enaltecer a instrução. Começou com a responsabilização pela comunicação da Justiça do Trabalho de apenas um servidor. Se aprofundou a instrução, havia mais gente nessa mesma condução. Se aprofundou essa instrução, se verificou que houve uma compensação de valores não pagos, se aprofundou a instrução e se chegou a outros resultados, como realização de concurso com situações invertidas. Então, isso é instrução, isso é auditoria, e isso é o que nós temos que fazer. E um processo Celere, um processo de 2016, que já está em julgamento em 2017. Então, isto é elogiável. E aqui eu queria registrar, então, este elogio à instrução do processo. O processo foi caminhando, nós tivemos dois gestores nessa situação, então nós temos que até medir a responsabilidade de um e do outro, mas assim que houve a percepção de que havia situações iguais, houve a compensação dos valores não pagos com relação aos encargos trabalhistas através de um valor a receber por parte da empresa. Houve um termo de compromisso de acerto. Houve dúvida da nossa parte de que isso podia ter ocorrido duas vezes. E aí, então, nós já abrimos, neste interim, uma tomada de contas que já está ocorrendo para apurar se realmente, efetivamente, ocorreu esse pagamento em duplicidade. Do mesmo modo que também já foi aberto a tomada de contas para verificar os procedimentos de terceirização. Então, este é um processo que acaba ficando intermediário, começou por uma situação e já deu origem, neste mesmo assunto, por situações similares a várias atitudes dentro do tribunal. E assim sendo, em face do que consta dos autos, verifica-se que a decisão judicial da vara do trabalho de Sena Madureira, alinhada com a jurisprudência que define a responsabilização subsidiária do tomador de serviço, neste caso, o Depasa, e no caso específico, o processo se iniciou pelo pagamento pela empresa G. Alves Ferreira e de forma subsidiária referida à autarquia, a condenação ao pagamento do salário retido do mês de agosto e da multa é de 40%. Então, tudo começou só com isto. Porém, na instrução, foram apontados possíveis pagamentos em duplicidade no valor de R$ 130 mil por ocasião da execução do termo de acordo de parcelamento de crédito para compensação, isso tudo em cima do contrato 09-2011 firmado com a citada empresa. Os gestores não apresentaram nenhum documento que justificasse as falhas na fiscalização do contrato em relação ao cumprimento por parte da contratada das suas obrigações trabalhistas, caracterizando culpa e vigilando, mas não deixaram de fazer a compensação dos valores cuja responsabilidade recaiu na administração pública, pois a decisão da Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço com base no inciso 6, sexto da súmula 331 do TST, que dispõe que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. A decisão do Supremo nos últimos 15 dias está retirando este entendimento, só para o serviço público. Assim, considerando que a abertura da tomada de conta especial para verificar a correta compensação dos recursos dispendidos na decisão judicial e que foi objeto do termo de acordo de parcelamento do crédito e reajuste do contrato 09-2011, já foi determinada na decisão proferida por este plenário nos autos do processo 21.500-2016-90, julgado no dia 13 deste mês, originando o acordo 10.378, considerando ainda que o plenário desta corte, em casos análogos, tem decidido pela responsabilização do gestor caso haja prejuízo horário, o que, no caso, foi formalmente compensado, só temos que ver se há ou não o pagamento em duplicidade, mas isso já está apurado em outro processo, voto pelo pensamento deste processo a tomada de conta especial autuada em cumprimento da decisão contida no acordo 10.378, por tratar-se da mesma matéria e por aqui não ficar, então, caracterizado diretamente o dano, pela comunicação a DAFO para verificar se tem sido incluído na despesa de pessoal do órgão os serviços terceirizados, por se tratar de autarquia, comunicar a DAFO para verificação da inclusão dos gastos com pessoal na despesa de pessoal do Poder Executivo e após pelo arquivamento dos autos. É como o voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Propõe o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Propõe o relator, senhor presidente. Conselheira do Cineia. Propõe o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Propõe o relator, senhor presidente. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu registro aqui a presença dos inspetores, a Erika, o Geu Campelo, a nossa diretora da DAFA, a Semiramis, o nosso procurador, João Isido, e o auditor, professor da universidade, foi o nosso professor, Antônio José. Prosseguindo com o julgamento, com a pauta de julgamento, com o processo 22.100, 17.400, com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Miciês. Obrigado, senhor presidente. Senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros. Fui dos autos da prestação de conta da Fundação Hospital Estadual do Acre, um DACRE referente ao exercício de 2012 e responsabilidade do senhor superintendente Carlos Eduardo Alves. A documentação foi protocolada neste tribunal pelo responsável em 2 de maio de 2013, mediante expediente de folha 02, volume 1, dentro do prazo que estabelece a resolução TCE-62. A análise técnica procedida pela DAFO, terceira IGCE, está disponível às folhas 171 a 198, formando o volume 1. As folhas 195 a 197 do volume 1, a equipe da terceira IGCE relacionou às irregularidades e às falhas apuradas da prestação de contas. As folhas 212 e 214 do volume 1, o superintendente e a contadora foram regularmente citadas. Em entendimento aos mandados, os responsáveis encaminharam tempestivamente as defesas e folhas 225 a 227, 228 a 235 do volume 2, com os documentos que foram os anexos 29 e 30. Instada a se manifestar sobre as defesas juntadas aos autos ao terceiro IGCE, no volume 2, as folhas 240 a 257. A inspetoria ainda relacionou as seguintes falhas. A ausência de parecer sobre as contas da fundação, a ausência da autuação do controle interno, a ausência do planejamento adequado devido à variação de 137,35% entre o orçamento inicial e o final, a ausência do objeto de contratação demonstrativa anual dos contratos celebrados. O seu tudo do Ministério Público, junto ao TCE, manifestou a folha 261 e 263, no volume 2. O processo foi levado a julgamento na sessão ordinária 1223, de 10 de dezembro de 2015, tendo o pleno da corte decidido, abro aspra, pela transformação em diligência para análise da legalidade e coerência dos preços praticados nos processos de aquisição com dispensa de licitação em face da quantidade relevante dos mesmos. A paleta de julgamento, número 17.400, do volume 2, a folha 266, a 267. Assim sendo, a DAFO requereu da superintendência da Fundacre a documentação descrita no expediente de folha 282, do volume 2, bem como promoveu inspeção em loco, volume 2, a folha 296, a 297. A superintendente da Fundacre, senhora Juliana Quinteiro, apresentou, através do expediente de folha 292, o volume 2, o volume 2, ofício, gabinete, 88, 89, e planilhas com as informações requeridas pela DAFO, dando conta ainda que não ocorreram aditivos aos contratos quanto a prazo e ou valores. O trabalho de inspeção juntou aos autos a documentação de folha 300 a 713, do volume 2, 3 e 4. A instrução também solicitou da superintendência da Fundação as informações contidas no expediente 715 a 716 do volume 4. Em resposta, foi apresentada a documentação de folhas 717 a 720 do volume 4. A terceira IGCE emitiu o relatório complementar no volume 4 na folha 721 a 746, concluindo pela irregularidade das contas em face das impropriedades alencadas às folhas 745 a 746 do volume 4. O responsável pela gestão foi novamente citado e, após requerir a dilação de prazo, apresentou defesa de folhas 759 a 773 do volume 4. O relatório complementar da terceira IGCE do volume 4, as folhas 777 a 789, apontou após exame da defesa permanências de algumas irregularidades nos processos de aquisição mediante dispensa de licitação. Em alguns contratos, também foram consideradas falhas ausência de publicação dos contratos 120, ausência de comprovação de publicação do extrato do contrato celebrado entre a empresa dental Rio Branco limitada, falha do cumprimento do prazo estabelecido na cláusula quinta do contrato 060, falha da confecção do contrato 114 de 2012, fragilidade do processo de escolha dos fornecedores destinadas às realizações dos exames laboratoriais em razão dos princípios da isonomia. Além disso, a data do CERGCE ressalta que ficaram mantidas as impropriedades destacadas em seu relatório anterior. Diante do apurado, a equipe técnica propôs a irregularidade da prestação de contas. O Ministério Público do CERGCE manifestou conclusivamente as folhas 793 a 797 do volume 4. Em pronunciamento da live definitiva, o senhor procurador Sérgio Cunha Mendão, essa é o relatório, senhor presidente. Pois, nobre conselheiro, com a palavra o procurador para o seu pronunciamento. Senhor presidente, só me permite um espacinho também para mandar um abraço daqui ao doutor Antônio José. Parece que estava com medo do calor da terra, fazia tempo que não aparecia. É que parece que entre hoje e amanhã cai um ventinho frio aí. Seja bem-vindo, professor. Esse feito já foi objeto de pronunciamento do Ministério Público em 4 de 11 de 2015. Seguindo-se a isso, sua apreciação no plenário desta Cursos de Contas aconteceu, contudo, por decisão da maioria, em conformidade com o voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, foi transformada em diligência para fins de apuração da legalidade e coerência dos preços praticados nos processos de aquisição através de dispensas de licitação devido à quantidade relevante de ocorrências. Remitida a DAFO, esta considerou a necessidade de diligenciar aos superintendentes da origem, solicitando documentação complementar pertinente aos citados processos de dispensa. A diligência foi atendida após prorrogação de prazo através do envio de uma planilha. A partir das informações prestadas e considerando o elevado número de processos de aquisição por dispensa, a área técnica selecionou por amostragem de 19 processos, levando em consideração os contratos com os valores mais expressivos e com os credores mais recorrentes, efetuando através de uma inspeção a coleta de mais documentos necessários à análise. A documentação foi recolhida aos altos as folhas 300 a 713. Em 1º de junho de 2016, a 3ª IGCF fez mais uma solicitação de documentos à origem. A instrução derivada analisou as contratações à luz dos dispositivos da Lei 8666, concluindo que segue. Número 1, ausência de justificativa válida para demonstrar a emergência alegada na contratação direta através do contrato 56. 2, comprovada a relevância e urgência de aquisição ao reparo de equipamentos hospitalar requerido, contudo, os autos não apresentaram subsídios documentais suficientes para evidenciar a inviabilidade de competição entre possíveis fornecedores, sejando em contratação direta sem amparo através do contrato 68. 3, ocorrência de pagamentos sem cobertura contratual relativos aos contratos 120 e 121 nos valores de R$ 76.694,48 e R$ 17,613,28 respectivamente. 4, ausência de comprovação das condições legais para a contratação direta relativa ao processo 0038476, dígito 1 de 2011, dando origem ao desembolso total de R$ 89.556,00, não sendo demonstrada também a previsão orçamentária, o instrumento contratual e a publicação dos atos. Em razão das irregularidades listadas e ainda diversas falhas formais relativas aos frasos de vigência e pagamento e ainda na escolha dos fornecedores, o responsável foi citado para a defesa em consonância ao que preconiza o artigo 57 da Lei Complementar 38 e suas alterações efetivadas pela Lei Complementar 297. Apesar de atendido em seu pleito para a prorrogação de prazo, protocolou defesa intempestiva, cujos documentos foram juntados aos autos. A terceira IGCE instruiu o feito através do relatório 777-789, concluindo pelo saneamento parcial do item 4, já citado, pela permanência das demais irregularidades ou falhas levantadas, sugerindo a irregularidade das contas e aplicação de multa. Destaca-se que a área técnica voltou a mencionar como irregularidade as diferenças nos valores de repasse feitos pelo Ministério da Saúde a SESACRE e a FUNDACRE, todavia, esses fatos já foram devidamente elucidados à época do primeiro pronunciamento do parquê, motivo pelo qual deixo o doutor Sérgio Cunha de acompanhar tal entendimento. O processo voltou ao MP em 1º de 11 de 2016. Em relação ao contrato 56 de 2012, as alegações apresentadas pelo responsável mostraram-se suficientes, digo, insuficientes para comprovar a emergência da situação frente à contratação direta. Ao contrário, o que se constatou foi a ocorrência de descaso em gerência administrativa, ocasionando uma contratação direta fora das hipóteses legais. Tal afirmação é corroborada pela informação extraída do Diário Oficial nº 10.624, onde é possível verificar que a FUNDACRE assumiu a responsabilidade da ata de registro de preços, cujos produtos deixaram de ser entregues pelo fornecedor, segundo este, por falta de pagamento de remessas anteriores. Em relação ao contrato 68 de 2012, não ficaram demonstrados nos autos os requisitos legais para dispensa de licitação, considerando que a documentação trazida não foi suficiente para demonstrar que o fornecedor contratado possuía exclusividade no fornecimento do produto requerido, sendo que esta condição foi ainda mais fragilizada pela apresentação de outra proposta de preços oferecida por fornecedor diferente, ainda que neste caso para manutenção do equipamento danificado. No caso dos contratos 120 e 121, todos de 2011, as justificativas apresentadas pelo defendente, de mesmo teor para os dois casos, citam cláusula do termo de referência atribuindo as despesas à Fundac, contudo, não comprovam documentalmente as alegações, sendo rechaçadas pela área técnica do tribunal, que pugnou pela irregularidade dos pagamentos sem cobertura contratual, ressalva em relação, digo, em razão, da ausência de publicidade dos atos dos termos aditivos. Assim, considerando que toda a documentação pertinente aos processos selecionados foi amplamente solicitada no curso da instrução, as situações descritas ao longo deste pronunciamento demonstram a inobservância aos preceitos da Lei 8666 no tocante às contratações diretas por dispensa de licitação. Desse modo, opina-se pela emissão de acórdão, considerando irregular o processo de contas da Fundac de 2012, com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica da Cursa. pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei ao senhor Carlos Eduardo Alves, em razão das infrações à legislação, conforme exposto no curso deste parecer. Pela notificação do atual gestor da origem para corrigir as falhas elencadas nas letras A, B, E e G do pronunciamento de folha de 2001 a 2003 do volume 2 do relatório técnico conclusivo folhas de 777 a 789 as quais deverão ser objeto de correção sob pena de responsabilidade nas próximas edições da espécie. Pela remessa de cópia do apurado ao doutor Ministério Público do Estado para adoção das medidas que entender cabíveis à luz dos artigos 89 e 100 da Lei 8666. É o parecer. pois não procurador com a palavra o relator Sr. Presidente o mesmo entendimento já bem exposto pelo doutor Ministério Público então eu vou direto ao voto pela emissão de acordo considerando irregular prestação de conta da Fundação Hospital Estadual do Acre exercícios orçamentais financeiros de 2012 responsável do Sr. Carlos Eduardo Alves superintendente à época em face das irregularidades destacada do presente voto pela aplicação de multa do Sr. Carlos Eduardo Alves com a Fundação do Artigo 89 Lei Complementar 38 no valor de R$ 3.570 a ser recolhida a favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo da incência desse tribunal de conta em razão do descumprimento dessas exposições contidas na Lei Federal 866 pela notificação do tal responsável para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que promova as correções cabíveis que o caso requer de tudo dando ciência a esse tribunal pela comunicação apurada do Ministério Público Estadual para a doação das providências que entenderem pertinentes diante do não comprovação de realização de procedimentos licitatórios para os casos que a Lei Federal 866 prevê obrigatoriedade após pelo requivamento é o voto Sr. Presidente Em votação com a palavra o conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheira Sr. Este processo havia vindo aqui ao plenário antes com uma proposta de aprovação regular com ressalvas as contas e entendeu este plenário que deveria ser feita uma nova diligência para apurar a legalidade e coerência dos preços praticados nos processos de aquisição por dispensa de licitação devido a grande quantidade relevante de ocorrências então era um indício de que poderia ter problemas e por isso ele veio foi para a diligência para verificação de legalidade e de coerência e aí nós estamos transformando este processo em irregular porque a coerência dos preços foi analisada do seguinte modo tendo em vista a ampla verificação dos preços pela entidade isso mostra a coerência deles com o mercado então nós estamos sendo ingênuos e é a menor palavra que eu acho aqui que nós não estamos verificando a coerência dos preços nós não fazemos uma cotação não apresentamos uma tabela dizendo esse é o valor de mercado que nós achamos e esse é o valor que está aqui e estamos transformando em irregular apenas porque o cara crachá não bateu certo e isso não é bom e a profundidade que é a análise efetiva dos preços nós não fizemos mas em função de tudo que foi aqui feito e nada mais podendo fazer eu acompanho na íntegra o voto do novo relator com a palavra a conselheira do Cineio com o relator seu presidente conselheira na Lugoveia com o relator seu presidente na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator suspendeu uma ascensão por um período de cinco minutos retomamos a sessão com o processo 21.850 da nossa relatoria é um processo da prestação de contas de governo da prefeitura municipal de Acrelândia referente ao exercício 2015 a responsabilidade é do senhor Jonas Dalles da Silva da Costa Silva prefeito município de Acrelândia época o corpo técnico da casa emitiu relatório as folhas 06 barra 63 o gestor ficou ineste em que pese a regular situação ocorrida o que se apurou foi primeiro não encaminhamento do PPA LDO e LOA abertura segundo abertura de crédito suplementar sem a comprovação de autorização em razão do não envio da LOA terceiro execução orçamentária deficitária quarto divergência entre o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte e a conciliação bancária quinto não cumprimento do limite de 54% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do poder executivo que se encontrava em 62,25% sexto ausência do sistema de controle interno sétimo não envio de dados ao SICONF por fim opinou o corpo técnico da casa pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas em razão dos motivos citados acima parecer ministerial as folhas 76 barra 78 é o relatório com a palavra o nobre procurador a prestação de contas em mesa relativas às contas de governo de Acrelande de 2015 tem a responsabilidade do senhor Jonas Dades da Costa Silva foi apresentado tempestivamente a corte após o relatório inicial o gestor e o contador da origem senhor Aparecido Colombo foram citados mas não se pronunciaram análise técnica identificou número 1 não encaminhamento do plano plurianual da LDO e da LOA possibilitando a averiguação da legalidade das alterações orçamentárias e dos resultados nominal e primário descumprindo o item 1º do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 83 da corte número 2 déficit na execução orçamentária em razão da execução de despesas ter ultrapassado o total de receitas arrecadadas infringindo o artigo 1º parágrafo 1º da lei complementar 101 combinado com a letra B do artigo 48 da lei 4.320 3 não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte quando comparados o valor registrado no balanço financeiro com o apurado mediante os extratos e conciliações bancárias demonstrando uma diferença maior no valor de 56.134 reais e 43 centavos além da ausência de alguns extratos das contas informadas no CIPAC 4.0 a ausência de disponibilidade financeira para cobertura de obrigações de restos a pagar 5.0 a ausência do parecer do conselho do Fundeb em desacordo com o artigo 27 da lei 11.494 excesso de despesas com o pessoal do município e com o pessoal do poder executivo ostentando 64,46 da recente da corrente líquida e 62,25 da mesma base de cálculo a ausência do sistema de controle interno número 8 descumprindo a constituição federal e a resolução 76 da corte 9 a ausência de informações relativas às licitações no portal de transparência do município isso em desacordo com o artigo 8 da lei 12.527 no encaminhamento das informações contábeis ao SICONF descumprindo o artigo 1 da portaria da secretaria do tesouro nacional número 702 de 2014 desse modo doutor João Isidro opina pela emissão de parecer breve considerando irregulares estas contas de governo de Acrelândia de 2015 da responsabilidade do senhor Jonas Dalles da Costa Silva ao parecer voto senhores conselheiros para o procurador com o mesmo entendimento ministerial considerando irregular a prestação de contas do prefeito Jonas Dalles da Costa Silva e logo após pelo arquivamento dos presentes altos é o voto senhor presidente ou senhores conselheiros em sede de parecer prévio em sede de parecer prévio se tratam quantos de governo de governo perfeito em votação com a palavra o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiros excelência mas a penso tem o 21 857 esse 21 857 são as contas de gestão ou não? assim foi uma falha que eu acabei não colocando em doutor João porque senão nós teríamos que já fazer o acordo pedindo inclusive a devolução do dinheiro o resto só conta de governo mas as contas de governo é o 21 850 o 21 857 ele porque agora eles estão andando meio que apensados para a gente não errar os dois estão apensos os dois estão apensos então nós temos que emitir também o acordo para o outro então assim eu voto com vossa excelência pela emissão de parecer prévio por todas essas razões considerando irregulares etc etc mas também então pela emissão de acordo considerando irregulares porque elas já foram consideradas irregulares e nesse acordo agora pela devolução do saldo de 56.134 e 43 agora esse saldo ele é a conciliação bancária está superior ao em discussão só um momentinho eu gostaria de pedir ao doutor Mário que ele verificasse se eles estão em apensos se teve pronúncia do Ministério Público pois é isso que eu gostaria de ver e melhor seria já que está preparada o voto do conselheiro que desapensasse o outro se for o caso desapensar é desapensar então desapensar até porque hoje a regra é de que sejam separados os autos há uma perspectiva de que se juntem de novo perfeito nós vamos então o relator vai determinar então o desapensamento e nós vamos votar só as contas de governo em sede de parede nesse momento só as contas de governo e aí o saldo é maior o saldo é maior a conciliação bancária tem um saldo positivo mas aí é preciso que conste um voto então nesse sentido eu acompanho o voto porque aí não tem não tem devolução eu queria no máximo uma comunicação acrescentando desapensamento desapensamento que aí a conta de gestão é outra em votação então uma palavra já votou o conselheiro só uma dúvida mas a gente não tem votado as duas a decisão nos últimos processos é que eles estão sendo apartados mas assim ocorreu já de nós darmos acordo na prestação de contas de governo e isso gerou e por isso gerou o apensamento que é exatamente para que nós eu creio que nesse caso essa é a melhor saída de desapensar porque não tem nem pronúncia ministerial em termos de contas de gestão então acho que uma boa medida desapensa resolve para esse prévio e depois julga mas eu acho que se por acaso não tem mais essa devolução já pode desapensar botar e arquivar porque não vai ter a outra porque a outra não cai nada não cabe nada resta pagar sem cobertura e o máximo encaminhamento ao ministério público em função do resta pagar sem cobertura financeira ouço o relator aqui só fizemos o relatório da conta de governo não a conta de gestão então é pelo desapensamento eu creio que é a medida mais correta bom é sim eu não tenho então o conselheiro Antônio Malheiro vota não tem devolução ok conselheiro o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro é nessa mesma linha é com o relator é conselheira do Cineia com vossa excelência conselheira com o relator então nos termos não na unidade nos termos do voto da nossa relatoria agora com o processo 21 22.278 tratam os autos da análise para apurar responsabilidade pela abertura de processo seletivo simplificado para a contratação por prazo determinado de pessoal professores e agentes educadores para atuação na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Acrelândia através do edital 03 2016 publicado na página 44 do Diário Oficial do Estado do Acre número 11.821 de 8 de agosto de 2016 sem observância por parte doente da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gasto com o pessoal oriundo da DAFO conforme CI 344 2016 proferimos decisão cautelar pela suspensão do processo simplificado que devidamente citado o gestor carregou os autos autos à defesa defesa da folha 23 a 28 em sede justificativa a defesa o prefeito alegou em síntese a que até o final de 2015 mantinha contratos com os professores efetivos utilizando a prerrogativa de dobra das respectivas cargas horárias b que no início de 2016 a maioria dos professores optaram por dar aula somente em turno um turno gerando um déficit no quadro se em 2015 estava com índice de 69% com gastos com pessoal entretanto após vários cortes reduziu este índice para 58% ou seja caiu 11% com base em tais justificativas requeriu a revogação da suspensão do concurso público determinada por este tribunal permitindo a continuidade da sua realização em relatório técnico da folha 31-35 a área técnica destacou a que o ente encaminhou parcialmente as informações contábeis b que o ente no final de 2015 estava com índice de despesas totais com pessoal contabilizando 58,25 ou seja confirmou o que ele havia informado configurando pois excesso e gasto acima do limite legal permitido o que viabilizava a realização do processo seletivo simplificado o parecer ministerial as folhas 32 e 49 é o relatório com a palavra o nobre procurador pretende-se a responsabilização do senhor jonas dares da costa silva prefeito de acrelândia pela contratação temporária de professores e agentes educadores quando a despesa de pessoal do poder executivo do município estava acima de seu limite legal o assentava em dezembro de 2015 58,25% da receita corrente líquida de comprometimento foi determinada a imediata suspensão dos atos de admissão decorrentes do edital 3 de 2016 e a intimação do responsável para a defesa respectiva sua resposta indevidamente subscrita pelo procurador do município o senhor Dárcio Vidal Campos não demonstrou segundo a análise a legalidade das contratações revelou o descumprimento da redução da despesa de pessoal na forma cobrada pela LRF além de que indicou o descumprimento da cautelar despedida nessas condições sugerimos a aplicação da multa tratada no item 4º do artigo 5º da lei 10.028 a declaração de nulidade das admissões em questão e a determinação de seu imediato desfazimento sem prejuízo do incremento da multa diária definida e do encaminhamento do caso ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual e o parecer e o parecer excelência voto senhores conselheiros direto vou aqui direto ao mérito fazendo algumas considerações conforme a Constituição de 88 e a lei de diretriz de base a LDB de 1996 a educação e direito social assegurado a todos os brasileiros além disso a Constituição também define a educação como um dever do Estado e da família a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade logo o direito à educação pode ser considerado como parte dos direitos fundamentais já que se trata de algo indispensável ao alcance da dignidade humana tendo em vista o princípio da universalidade portanto um direito universal que o Estado não pode tolher do indivíduo e este por sua vez não pode dispor ele isoladamente tratando de ser este um direito indispensável e aí o município cabe criar as ferramentas que viabilizem o acesso à educação a todos os indivíduos que no presente caso foi a abertura do processo simplificado provisório com posterior contratação de professores de forma a possibilitar a inclusão social o desenvolvimento e o alcance da justiça social aqui o município tem que proporcionar creches para a escola ensino fundamental e não há dúvida nesse caso da obrigação do município em oferecer a educação básica fazendo aqui as considerações diante desse dessa visão resta claro que embora quando da abertura do processo seletivo o gestor não tenha observado ao disposto nos artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal verifica-se por outro lado que o ex-prefeito cumpriu com o previsto no artigo segundo do artigo ou no parágrafo segundo do artigo 211 da Constituição Federal diante disso o voto tornar sem efeito a decisão da folha 13 barra 18 do processo para considerar regular o processo seletivo simplificado número 03 de 2016 publicado na página 44 do diário oficial do estado número 11 1821 de 8 de 6 de 2016 considerar regular as contratações oriunda do processo seletivo simplificado número 3 de 2016 em razão da mesma ter atendido ao previsto no artigo segundo do artigo 11 da Constituição Federal de 88 e logo após pelo arquivamento dos autos aqui já teve um caso da conselheira Luz que dá um voto que foi da prefeitura de Jordão quase na mesma linha desse entendimento nosso então nós estamos considerando regular em razão dele ter atendido o princípio básico da nossa carta magna é o voto senhor vice-conselheiro em votação com a palavra o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência com a dívida vene eu queria divergir de vossa excelência entendendo realmente a obrigação constitucional dos artigos 211 e 212 de prestação de serviço à educação mas a regra ela não impede a prestação dos serviços à educação nem à saúde a regra que diz o seguinte a caixa é limitada e dentro dessa caixa tem que caber tudo inclusive a educação e a saúde então naquela cautelar que foi inicialmente proferida foi determinada inclusive uma multa diária se ele não sustasse e ele não recorreu mas continuou fazendo essa situação houve houve situações de prefeituras que recorreram no judiciário e nós entendendo a postura de todo mundo nós entendemos esse processo mas o que a regra diz é o seguinte dentro da sua caixinha tem que caber tudo então para que caiba a educação e para que caiba a saúde tire de outro lugar e às vezes o pessoal usa inclusive a própria saúde e a própria educação para manter o resto da despesa acima do limite da despesa de pessoal e é o que a gente tem visto e realmente uma situação difícil complexa a eficiência do serviço público muito ruim a única norma que ainda segura um pouquinho é esta que a gente está aqui no limiado e perdeu o controle então nessa linha acho até que eles poderia ter respondido poderia ter dito assim olha não consegui atender a cautelar naquela hora mas eu já afastei já tirei o pessoal já mas não não há nenhuma colocação com relação a isso e acho temeroso nós abreviarmos essa situação em função da cautelar ter sido despedida não ter havido nenhuma relutância com relação a ela houve descumprimento não houve todo esse esforço para nós chegarmos dentro do limite da despesa de pessoal então nessa nessa linha e com a devida vênia eu voto pela aplicação da multa definida na medida cautelar como o gestor já não é mais o prefeito a multa deverá foi aplicada em multa diária deverá ser aplicada até o dia da exoneração dos contratados ou 31 de dezembro que foi o último dia que ele esteve à frente da gestão pela nulidade das contratações acho que inclusive os contratos eram temporais já foi todo mundo demitido mas pela notificação atual prefeito para cumprimento da regularização dos atos anteriormente ordenados estão pela multa diária aplicada calculada até 31 de dezembro pela nulidade das contratos que eu não tenho esses dados para efetivar aqui mas devem fazer parte do acordo pela nulidade das contratações pela comunicação atual prefeito para cumprimento da regularização dos atos dos atos anteriormente ordenados que era a nulidade das contratações e comunicação a este tribunal no prazo de 90 dias é como voto senhora senhoras e só para mais informações numa pesquisa recente o senado federal fez uma um estudo inclusive saiu na folha de são paulo da sexta-feira passada é aonde 16 estados dos 27 estão é com limite de pessoal acima do 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 estipulado pela lei 101 é além disso a um comparativo do que ele é por exemplo o estado do aco está gastando para cada 100 reais 64 reais em educação não em educação ou em previdência social para cada 100 reais na educação 64 reais em previdência social o estado que gasta mais é o estado do Rio Grande do Sul para cada 100 reais em educação gasta 380 reais com previdência ou seja boa parte já é com pessoal que está aposentado são paulo está com 180 o Rio de Janeiro com 230 e são paulo com idade média acima de 45 anos ou seja e se for computar aqueles que eles estão retendo praticamente a despesa de pessoal é um bom o que que o auditor do senado federal conclui na sua análise ele conclui que a união faz a transferência da execução dos serviços de saúde educação segurança e toda a parte de apoio à área social transfere para os estados e municípios e municípios então aqui estão inchados inchados para atender esta demanda da sociedade e a união está com uma certa folga então e alguns até um analista daqui do tribunal diz não a lei 101 é exatamente para não cumprir os serviços da educação um debate que eu tive ontem exatamente tratando sobre este assunto aqui na casa eu discordo de que a 101 ela cria obstáculo à educação eu discordo em função a educação hoje se você for cumprir quanto é que ganha um professor médio na educação dois mil reais dois mil e duzentos com uma certa especialização e com dez anos de trabalho dois mil e duzentos reais aqui no nosso estado se ele fosse ganhar igual um policial hoje nós estaríamos praticamente consumindo consumindo todo a nossa o nosso excedente orçamentário de receita com com a folha de pagamento se fôssemos pagar o que merece um professor e a estrutura de educação então eu vejo que nós devemos acompanhar de perto e eu concordo com a vossa excelência mas eu neste caso neste caso entendi que deveria ter um deveria não tirar essas multas ele teve que as dobras não foi mais permitido os professores não queriam fazer mais isso e teve que oferecer o serviço de educação aos munícipes de Acrelândia por isso que eu retirei e estou fazendo este voto passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão tem o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro acompanho a interna conselheira do Cineia da mesma forma senhor presidente em todos os processos dessa modalidade aqui em que eles fizeram o concurso acima do limite a multa foi aplicada e não pode ser diferente nesse caso que o senhor faz referência é uma consulta que eu fiz do Jordão onde o tribunal deixou bem claro que ele poderia fazer desde que ele cumprisse primeiro com as regras constitucionais e legais então mesmo o tema sendo extremamente relevante as nossas decisões nessa espécie elas não podem ser diferentes nesse sentido eu voto com o conselheiro Antônio Malheiro no caso do Jordão ele ele realizou com limite pessoal acima e fez o ele fez consulta fez consulta era período eleitoral é conselheira Nalu Gouveia é da mesma forma seu presidente voto é pela uniformização dos votos que a gente está votando é da questão com a multa é na íntegra com o voto do conselheiro Malheiro por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro voto vencedor é passamos para o processo 21.793 tratam os autos da tomada de contas da câmara municipal de Plástico e Castro exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade do ex-presidente e a vereadora Maria Marilande de Santana o corpo técnico da casa emitiu relatório preliminar as folhas 8 a 36 citações ocorridas as folhas 40 a 46 e defesa as folhas 50 a 54 relatório técnico conclusivo as folhas 58 a 63 atendido o princípio do contraditório da ampla defesa restaram ainda pendentes de esclarecimento os seguintes pontos apontamento não confirmação de saldo financeiro para o exercício seguinte por meio de extratos bancários não encaminhamento das fichas financeiras de todos os gestores contratação direta fora das hipóteses previstas na lei na lei extrapolação do valor do contrato nova citação as folhas 73 a 75 a mesma que doce inerte conforme certidão as folhas 76 parecer ministerial as folhas 68 a 70 é o relatório senhores conselheiros palavra ao nome procurador obrigado excelência a prestação de contas em mesa vem da representante do poder legislativo de classe de Castro e refere-se a 2015 foi encaminhada intempestivelmente a custa no dia 4 de 4 de 2016 ou seja dois ou três dias fora de prazo análise procedida constatou em seu desabono após a fase de contraditório as seguintes ocorrências número 1 não comprovação de saldo financeiro transferido para o exercício seguinte havendo uma diferença a comprovar de 743 reais dois não encaminhamento das fichas financeiras de todos os agentes políticos comprovando os valores efetivamente pagos no período três compra direta fora das hipóteses previstas para dispensa ou inexigibilidade de licitação de poltronas de escritório no valor de 34.800 reais e 95 centavos execução de contrato maior que o valor licitado na alocação de software infringindo-se o parágrafo segundo do artigo 65 combinado com o artigo 92 ambos da lei 8666 em relação ao item 1 embora haja divergência entre o valor registrado e o comprovado esse não é passível de devolução porquanto o valor dos estratos bancários é maior que o registrado na contabilidade demonstrando falta de confiabilidade nas informações contábeis no item 2 a DAFO informa embora não tenham sido encaminhadas todas as fichas financeiras dos vereadores a diferença entre o que foi pago a título de subsídio no exercício anterior 355 mil um pouco mais e o que foi pago no exercício em análise 356 731 foi de apenas 1.605 e 40 centavos o que corresponde ao valor percebido pelo vereador Camilo da Silva como gratificação de presidente nos meses de janeiro a março e o valor percebido pelo vereador Tarsísio Soares de Brito como gratificação de vice-presidente no mês de junho motivo pelo qual deixo de propor a abertura de processo autônomo para apurar o valor percebido pelos dedos no exercício quanto ao item 3 a DAFO considerou que houve dispensa indevida de licitação pois ela mesma afirma que houve utilização de convite para a compra sendo que essa modalidade é uma modalidade prevista no ordenamento jurídico portanto descaracterizada está a compra de direta desse modo o doutor Sérgio Cunha opina pela emissão de acordo considerando irregular a presente matéria com base no item terceiro letra B do artigo 51 da lei orgânica da curso e pela aplicação de multa com fulcro no item segundo do artigo 89 da mesma lei ao gestor a gestora digo tendo em vista as graves infringências às normas legais e regulamentares em matéria patrimonial e contábil noticiada nos itens 1 e 4 deste pronunciamento é o parecer eu vou direto ao voto senhores conselheiros senhoras conselheiras é consubstanciado em um parecer ministerial e no relatório da área técnica nos termos do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estabal número 38 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal de Plácio de Castro referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade da ex-presidente a vereadora Maria Mariland de Santana valendo como irregularidade a execução de contratos com valor maior do que o licitado e contratado ou seja ela pagou a mais pela execução não fez aqui o termo aditivo corrigir esse problema pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 88 da lei orgânica do tribunal de contas a senhora Maria Mariland de Santana presidente da câmara municipal do município de Plácio de Castro no valor de 357 reais a ser recolhido aos cofres da fazenda estadual no prazo de 30 dias com a devida comprovação do seu pagamento perante este tribunal e logo após pelo arquivamento dos autos eu voto senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto eu voto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência a multa é 3.570 357 é a contratação eu entendi que aqui só foi um erro burocrático faltou só apenas o termo aditivo em que pese o parecer do parquê falar que não houve compra sem licitação os 34.800 não foi na folha 20 não foi comprovado então ele tem também a dispensa de licitação sem necessidade então eu voto pela irregularidade acompanho o voto do nobre relator pela irregularidade mas em função também de compra sem licitação multa é 3.570 é como voto o conselheiro Antônio Cristóvão o mesmo entendimento já que acabei de também dar uma multa desse mesmo valor por essa mesma não licitação 3.570 a multa também conselheira do Cineia excelência senhor presidente mas a multa de 3.570 acompanho a multa modifico a multa conselheiro conselheira na Lugoveia também só na questão da multa senhor presidente 3.570 por maioria nos termos não acompanho a multa não ele acompanha a multa de 3 mil eu multo mas no valor mas a sua decisão é por maioria não mas eu não eu não multo eu não multo por unanimidade não por maioria ele vai 3.57 não regularidade mas a multa que é diferente que é irregular divergindo na multa não na unanimidade nos termos do voto do relator com divergência na multa no valor de 3.570 reais prosseguindo a sessão com o processo 22.100 agora a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente doutor Mário nosso procurador chefe conselheira conselheiros senhores senhoras cuido os autos da prestação de conta do instituto de peso e medida do estado do Acre PEM referente ao exercício 2015 de responsabilidade dos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima diretor-presidente do instituto no período de 1 de 1 de 2015 a 1 de 3 de 2015 e Felismar diretor-presidente no período de 1 de 3 de 2015 a 31 de 12 de 2015 a documentação foi enviada tempestivamente por meio do ofício 46 de 27 de abril de 2016 de acordo com as disposições do item 2 no parágrafo 2 do artigo 2 da resolução TCE número 87 de 2013 o responsável pela contabilidade foi o senhor Paulo César Modesto da Rocha inscrito no Conselho Regional de Contabilidade aqui com a numeração o Instituto de Peso e Medida do Estado do Acre foi criado pela lei complementar 214 de 18 de junho de 2010 como autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio dos Serviços Sustentáveis Cedentes seu objetivo principal dentre outros é desenvolver atividade metrologia legal e fiscalização de produtos e serviços e atua por força de convênio celebrado com o Instituto Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade de Indústria regularmente citado o gestor aproveitou a oportunidade apresentando defesa de forma tempestiva Estado a se manifestar sobre a defesa juntada ao Zata terceira e GCE emitiu o relatório técnico conclusivo que após o apurado considerou as irregularidades superadas ficando a considerar somente a ressalva constante as folhas 89 e 90 dos atos por seu turno o Ministério Público de Conta junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 89 e 90 em pronunciamento da lágrima da senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente já conseguiu já uma palavra o nobre procurador a prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Sebastião Ferreira Lima Feliz Mar Mesquita diretores presidentes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado à época foi em 2015 foi encaminhada tempestivamente a curso a análise inicial verificou a existência das seguintes falhas a ausência de controle interno falta de realização de concurso público de provas e títulos para os cargos que estão sendo exercidos por servidores públicos cedidos à autarquia para exercer em funções administrativas e pagamento de subsídios salariais a maior em favor do gestor Feliz Mar Mesquita Moreira regularmente citado para a defesa o responsável aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo de análise técnica constatou que os novos documentos carreados aos autos comprovaram o ressarcimento aos cofres do Estado da quantia de 4.265 reais e 96 referente aos subsídios recebidos a maior bem como demonstraram o esforço que o responsável vem realizando para sanar as demais impropriedades pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalvas o processo foi encaminhado ao Ministério Público em 17 de 5 deste ano e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 foi suspenso no período entre 12 a 16 de julho e 16 de julho digo em virtude das férias da procuradora que este subscreve constata-se que o senhor Felismar Moreira recebeu indevidamente no mês de março de 2015 19.196 reais e 80 centavos equivalente à remuneração do superintendente do serviço de água e esgoto de Rio Branco quando na verdade deveria ter recebido 14.930 e 84 centavos relativo ao cargo de diretor-presidente do IPEM o que acarretou numa diferença maior de 4.265 reais e 96 centavos entretanto verifica-se através da ficha financeira anual que o gestor providenciou a devolução deste valor sanando tal falha a respeito do controle interno a nosso ver não é necessária a criação de um sistema de controle específico dentro do IPEM porque o decreto estadual 6090 de 2013 conferiu a controladoria geral do estado órgão gestor do sistema de controle interno do poder executivo estadual dentre outras a fiscalização também das entidades da administração indireta no entanto o responsável pela entidade deve apresentar a prestação de contas constituída de inúmeros documentos de estilo inclusive com o parecer sobre as contas do instituto emitido pelo órgão competente verifica-se que o responsável apresentou o parecer sobre as contas da entidade emitido pelo próprio chefe do departamento administrativo e financeiro pelo coordenador técnico e pelo técnico em contabilidade da entidade descumprindo as exigências da resolução 76 contudo a falta do parecer emitido pelo órgão competente é uma falha formal que deve ser corrigida nas próximas edições da matéria igualmente considerando que a lei complementar 214 atribuiu ao poder executivo o dever de realizar concurso público para o preenchimento de vagas da autarquia bem como diante das dificuldades enfrentadas pelo Estado contra os recursos financeiros e limites de gastos de pessoal sugere-se que a citada impropriedade deva ser considerada também como ressalva entre o exposto procuradora Nelena opina excepcionalmente pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a presente matéria com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da corte valendo as pendências identificadas como determinação para a correção cabível sob pena de responsabilidade é o parecer Obrigada senhor presidente é no mesmo sentido pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalva as prestações de contas do Instituto de Peso de Medida do Estado do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade dos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e Feliz Mar Mesquita Moreira a época valendo como ressalva as alíneas A e B acima descrita pela notificação do atual gestor para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medida para solucionar as impropriedades detectadas dando de tudo ciência a esse Tribunal de Contas sobre pena de responsabilidade legal dar ciência aos senhores Sebastião Fernando Ferreira Lima e Feliz Mar Mesquita Moreira responsável da época para tomar conhecimento dessa decisão dar ciência ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa Corte de Contas para conhecimento de mais providência por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas e recomendações feitas por essa Corte após as formalidades de estilo pelo acervamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha a relatora excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora senhor presidente conselheira com a relatora senhor presidente conselheiro cuida da prestação de conta da administradora da zona de processamento de exportação do Acre e a ZP Acre referente ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima diretor-presidente a documentação foi enviada tempestivamente por meio do ofício a ZPM número 001 de 2016 e de 25 de março de 2016 dentro do prazo de acordo com as determinações da resolução 87 quanto ao quesito integralidade da documentação caminhada a essa coisa de quanto observa se não haver ausência das peças obrigatórias conforme determina o mesmo diploma legal parte integrante do manual de referência anexo 6 o responsável pela contabilidade foi o senhor Vandré da Costa Prado escrito no Conselho Regional de Contabilidade regularmente citado gestor aproveitou a oportunidade apresentando defesa de forma intempestiva estado a se manifestar sobre a defesa juntada a Zota terceira IGCE omitiu relatório técnico conclusivo que após o apurado considerou as irregularidades superadas parcialmente por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se a escolha 85-86 em pronunciamento da palavra do senhor procurador doutor João Isílio de Melo Neto é o relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento a presente matéria tem a responsabilidade como dito do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima diretor-presidente da ZPE em 2015 e foi apresentada tempestivamente à corte após a fase do contraditório a instrução apontou a manutenção das seguintes irregularidades não atendimento às solicitações feitas reiteradamente pela DAFA através dos ofícios 712 775 786 de 2016 inobservância à resolução 76 da corte em face da ausência de controle interno melhor examinando a matéria especificamente quanto ao item 1 acima ou antes verifica-se que as diligências efetuadas tiveram por fundamento a previsão do artigo 16 da resolução 87 como forma de obtenção de informações adicionais para subsidiar a respectiva análise contudo em que pese a morosidade no atendimento às diligências que a insuficiência dos documentos enviados especialmente considerando-se a falta de operacionalidade da origem entendo que a ocorrência traduz-se em uma ressalva para a prestação de contas sobretudo considerando que a própria área técnica confirmou o envio integral das peças obrigatórias constantes do manual de referência da resolução 87 ademais sobre a omissão de extratos bancários de investimentos nota-se que os balanços demonstrativos contábeis possuem compatibilidade em relação aos valores constantes nos extratos de conta-corrente enviados que demonstram uma precária movimentação de recursos e a ausência de investimentos a declarar informações extras que estão confirmadas em notas explicativas quanto à falta de controle interno da instrução consideram o apontamento como ressalva tendo em vista a justificativa apresentada pelo responsável de que a entidade não possui servidores efetivos em seu quadro funcional para que possa integrar o sistema de controle interno da unidade em conformidade com as disposições da resolução 76 e ainda parcial operacionalidade da empresa só um parêntese no processo anterior foi relevada a falta de controle interno haja vista que o executivo assumiu esse papel no decreto específico antes exposto o Ministério Público de Contas por seu procurador João Isidro opina com fulcro no item 2 do artigo 51 da lei complementar 38 pela regularidade com ressalva da matéria é o parecido a palavra nobre relatora no mesmo sentido senhor presidente e a ressalva é nas alíneas A e B acima de escrita pela notificação atual gestor para tomar ciência do resultado apurado e a providenciar medidas para solucioná-las em propriedade detectada de tudo dando ciência a esse tribunal de contas ou pena de responsabilidade legal da ciência ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima responsável é para tomar conhecimento dessa decisão da ciência governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento de mais providência por fim determinar para que a dar faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas e recomendações feitas por esta cor de conta após formalidade de estima pelo acravamento dos órgãos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto apoio o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora conselheira do Cineia na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra com o processo 17.476 senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo pois não conselheira permanece com a palavra com o processo 20.599 pois não senhor presidente tratos alto da prestação de conta da polícia militar do estado do agro exercício 2014 em cumprimento da lei de responsabilidade fiscal com a resolução 87 responsabilidade do senhor José dos Reis Anastácio comandante geral da época da PM o evio da prestação de conta foi intempestivo sendo confirmado no dia 29 de junho de 2015 estando em desconformidade no que estabelece o artigo 23 parágrafo 1º da constituição estadual com o artigo com o parágrafo 2º com o artigo 2º parágrafo 2º e ciso 2 da resolução TCE 87 foram feitas várias a instrução apontou várias irregularidades o senhor José dos Reis Anastácio ex-comandante da época o senhor José Oliveira Carvalho responsável quanto à época foram devidamente citados conforme certidões a folha 4251 cópia no diário oficial de contas todas as irregularidades foram sanadas contudo a segunda IGCE manteve duas ressalvas a primeira por não conseguir justificar o valor de 54 131 e 65 na conta bens móveis no balanço patrimonial e a segunda por não apresentar o demonstrativo de diárias na especificação exigida pelo manual de referência primeira edição da resolução TCE 87 de 2013 o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 114 115 é o relatório senhor presidente com a palavra do nobre procurador a análise inicial da matéria apontou em seu desabono os seguintes itens divergência de sal entre o balanço financeiro e o extrato bancário discordância de valor entre a conta estoques do balanço patrimonial e o relatório de movimentação do almoxarifado diferença de 102.681 reais e 20 centavos entre a conta bens móveis com inventário analítico divergência de saldo na conta bens imóveis divergência de 900 reais entre os recursos ordinários e o total do passivo encaminhamento do rodo de responsáveis sem apresentação do responsável pelos demonstrativos contáveis ausência de matrícula e cargo do beneficiário e a indicação da disponibilização pelo órgão de hospedagem do demonstrativo de diárias com efeito foram citados para a defesa do senhor José dos Reis Anastásio gestor da época e José Oliveira de Carvalho contador que aproveitaram a oportunidade o exame após o contraditório constatou que os novos documentos sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas com exceção da divergência de saldo na conta de bens imóveis e da ausência de dados no demonstrativo de diárias pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva verifica-se além do envio intempestivo das contas a ausência de dados no demonstrativo de diárias e a existência de divergência de saldo na conta de bens imóveis esse que consta um valor de R$ 54.131,65 no balanço patrimonial enquanto que na atualização analítica foi apresentado um nada consta embora a análise tenha considerado que a portaria STN 548 estabeleceu até 31 de dezembro de 2018 para os estados apresentarem os registros contábeis patrimoniais de mensuração e evidenciação dos bens imóveis ressaltamos que a sua ausência configura grave falta porque descumpre o artigo 95 da lei 4.320 e que o prazo concedido na citada portaria diz respeito à mensuração dos imóveis nos moldes ali especificados para fins de consolidação das contas nacionais sob a mesma base conceitual no entanto por se tratar do primeiro ano de exigência que sempre necessita de uma fase de adaptação se gerirmos considerar esta falha como ressalva se refere ao demonstrativo de diários em que pese tenha sido encaminhado o mencionado documento contendo o nome do beneficiário função que desempenhava durante o período de deslocamento período local quantidade e valor das diárias recebidas o responsável deixou de mencionar a matrícula o cargo do beneficiário e a indicação da disponibilização pelo órgão de hospedagem descumprindo parcialmente o manual de referência em sua primeira edição da resolução 87 contudo considerando que não restopora dano ao erário bem como levando em consideração os argumentos apresentados pela defesa verifica-se que tal falha deve ser interpretada como formal desse modo é o entendimento da procuradora Ana Helena de que se julgue a matéria como regular com ressalva com base no item segundo do artigo 51 da lei complementar 38 é o parecer uma palavra a nobre relatora e é o mesmo meu entendimento senhor presidente continua a votação a cientificação do senhor José dos Reis Anastácio ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Acre do resultado desse julgado e também do atual comandante da Polícia Militar do Estado do Acre do resultado desse julgado para que observe o prazo para enviar e validar as informações da prestação de conta no prazo que estabelece a resolução TCE 87 sob pena de responsabilidade após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto por relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora com a relatora senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 20.372 o último processo da nossa pauta senhor presidente é sobre a prestação de conta do corpo de bombeiro militar do Estado do Acre referente ao exercício 2014 de responsabilidade senhor Antônio Carlos Marques Gundin comandante geral e gestor responsável pela referida prestação de conta neste exercício a documentação foi enviada por meio do ofício 218 de 4 de maio de 2015 de forma intempestiva em desacordo com as disposições do item 2 no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução TCE 87 o responsável pela contabilidade foi o senhor Paulo César Modesto da Rocha escrito no Conselho Regional de Contabilidade a instrução se deu normalmente e regularmente citado o gestor deixou transcorrer inerte o prazo que lhe for ofertado conforme certidão em sua análise preliminar a primeira IGCE após o apurado considerou algumas irregularidades visto as folhas 18 e 19 no entanto considerou os demais itens como regulares uma vez que atenderam as exigências contidas na resolução 87 por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestou-se as folhas 36 e 37 em pronunciamento da palavra da senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente a palavra do nobre procurador a análise inicial constatou em desabono da matéria a falta de planejamento orçamentário a ausência de parecer do controle interno o envio do demonstrativo de diárias sem indicação da quantidade e do valor das diárias recebidas pelo que sugeriu a citação do responsável em permanecer na situação a desaprovação da matéria regularmente citado para a defesa do senhor Antônio Gundim este não aproveitou a oportunidade verifica-se além do envio intempestivo das contas e da ausência de parecer do controle interno a falta de planejamento orçamentário do órgão e esse que o orçamento inicial foi alterado bastante resultando em uma variação de 179,41% acima embora tal situação venha se repetindo no planejamento orçamentário do Corpo de Bombeiros não restou comprovada ao menos neste instante a reincidência desta falha que acarretasse na irregularidade das contas devendo portanto ser considerada falha formal a ser corrigida doravante no que se refere ao demonstrativo de diárias em que pese tenha sido encaminhado o mencionado documento contendo o nome do beneficiário matrícula cargo e função que desempenhava durante o período do deslocamento período local e razão do deslocamento o responsável deixou de mencionar a quantidade e o valor das diárias recebidas por cada beneficiário descumprindo o manual de referência da resolução 87 contudo considerando que não restou apurado o dano ao erário verifica-se que tal falha também deve ser considerada formal e nessa linha sua excelência procuradora Ana Helena orienta o julgamento do caso como regular com ressalvo com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da corte ao parecer com a palavra nobre relatora essas mesmas falhas foram detectadas por mim então meu voto é do mesmo é o mesmo entendimento do ministério público pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar 38 considerando regular com ressalvo a prestação de contas do corpo de bombeiro militar do estado do Acre referentes ao inciso orçamentar financeiro de 2014 todos de responsabilidade o senhor Antônio Carlos Marques Gundin comandante-geral à época valendo como ressalvas a linha ABCID acima descrita pela notificação atual gestor para tomar a ciência do resultado apurado e providenciar a medida para solucionar as impropriedades detectadas dando ciência de tudo a esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao senhor Antônio Carlos Marques Gundin comandante-geral à época para tomar conhecimento dessa decisão da ciência governador do estado e ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e demais providências e por fim determinar para que a DAF faça o devido acompanhamento para o comprimento das medidas e recomendações feitas por essa cor de conta após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheiro Antônio Cristó acompanha a relatora conselheira do Siné relatora não é unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação passamos as comunicações não há comunicação não há expediente passamos as comunicações com a palavra o nobre procurador obrigado presidente só cumprimentar os funcionários que estão trabalhando na sessão até a próxima conselheiro José Augusto mesmo sentido excelência um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro nessa mesma linha excelência cumprimentar a todos nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão cumprimentar a todos senhor presidente nada a comunicar conselheira do Sinéa bom dia a todos senhor presidente da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos e acompanhamos também a mesma visão cumprimentamos a todos e encerramos a votação convocamos outra sessão para dia e hora regimental está encerrada a sessão o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto